Hoje é um dia muito especial, dia 7 de janeiro de 2018 E no dia 7 de janeiro de 2008 nascia você, meu filho, Arthur Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar No dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, meu filho, com você eu aprendi que um homem tem que ter família E dez anos faz agora, que é de alegria que os meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre o meu menino Filho, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Ai, Arthur, eu te amo Música E quando eu lhe deixei de mim, eu te amo Eu te amo E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Teus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Oi, mas que de mim não sai, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, meu filho, com você eu aprendi que um homem tem que ter família E dez anos faz agora, e é de alegria que os meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora vacina, para mim vai ser sempre o meu menino Filho, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá E dez anos faz agora, e é de alegria que os meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora vacina, para mim vai ser sempre o meu menino Filho, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, Arthur, eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filho, eu te amo Hoje é um dia muito especial, dia 7 de janeiro de 2018 E no dia 7 de janeiro de 2008, nasci a você